Bom, eu não sei se você sabe, mas essa é a semana de Black Friday Não tô lembrado não E seguinte galera, separei pra vocês aqui 12 jogos incríveis que estão em promoção na Playstation Store Pra você resgatar no seu Playstation 4 E meu, é só jogo AAA, é só jogo sinistro, muito, mas muito barato Fica ligado no vídeo que você com certeza vai me agradecer no final Primeiro ganho que nós temos aqui, ó God of War por apenas R$39,95 Com certeza um dos melhores jogos dessa geração do Playstation 4 Assim, sem sombra de dúvidas, um super exclusivaço E meu, eu nunca vi esse jogo estar num preço tão barato quanto esse É realmente assim, imperdível Você que sempre viu falar, viu os outros jogando Meu, essa oportunidade é agora, pra você pegar esse jogo realmente aqui Muito barato, R$39,95 Só nessa promoção Continuando, nós temos aqui, ó Tom Clancy's The Division 2 Que é a versão Standard Edition Que é a versão básica, aquela que você compra e tem a campanha principal Papapá, um monte de coisinha pra fazer Essa versão aqui, por apenas R$29,97 The Division 2 é um jogo que tá divertidíssimo Realmente a Ubisoft aprendeu com os erros do primeiro The Division Corrigiu praticamente todos esses erros E olha, o jogo ficou muito, mas muito divertido E se você tiver uns amigos pra jogar com você Fica melhor ainda de tá fazendo a campanha desse jogo Continuando, nós temos aqui, ó GTA V versão Edition Online Premium Que claro, vem além do jogo principal Vem ainda com um pacotinho aqui de grana pra vocês aqui, ó Receba R$10 milhões em GTA Dólar, por assim dizer Realmente muita, muita coisa, por apenas aqui, ó R$57,45 Realmente tá um preço muito bom pro GTA Já vi em outras promoções esse mesmo jogo saindo por R$85 Assim, nessa faixa Então R$57 realmente tá um preço muito, mas muito atrativo Continuando, nós temos aqui, ó O Ark Survival Evolved Por R$41,58 Realmente também tá um preço muito legal Muito bacana Jogo de sobrevivência Com temática de dinossauro Enfim, dá pra você tá jogando sozinho Com amigos Formando party Olha, jogo bem, bem legal Recomendo bastante também Que você dê uma conferida nesse jogo Continuando, nós temos aqui, ó Resident Evil 7 Biohazard Esse aqui é o último Resident Evil 7 lançado Seguindo a trilogia do jogo, né E olha, esse jogo aqui, ele é realmente espetacular Todo em primeira pessoa A atmosfera que ele cria Você que curtiu, de repente, Outlast Meu, esse Resident Evil 7 Bebe um pouquinho da fonte Nesse sentido de ambientação Pra ter aquele terrorzão mais pesado E claro, sem esquecer da sua existência com puzzles Enfim, várias coisas bem legais E o preço dele, R$49,75 Realmente tá um preço muito, mas muito bom Continuando, nós temos aqui, ó Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition Último game aqui da trilogia Espetacular Com a nossa maravilhosa Lara Croft Game muito legal Gostei muito de ter jogado esse game Na verdade eu gostei da trilogia inteira Mas esse game realmente fecha Com chave de ouro a trilogia Por apenas R$62,47 Meu, tá muito bom o preço Continuando Pra quem tá procurando um bom RPGzão Com bastante coisa pra ser feita Mundo aberto, enfim Nós temos aqui Greedfall Jogo muito, mas muito legal Também por um preço muito bom 70% de desconto Saindo por R$62,37 Meu, jogo muito da hora Continuando, nós temos aqui o Super Metro Exodus Também um game que foi lançado, se eu não me engano Ano passado Game espetacular Primeira pessoa Com aquela pegadinha meio do Stalker of Chernobyl É jogo de tiro Mas tem uma pegada de terror Uma ambientação sombrinha Acontece tudo lá na Rússia Baseado em livros Olha, o jogo é muito Mas muito bom Com certeza Pra quem curte o estilo É uma ótima pedida E se você tava esperando Uma oportunidade O preço cair Olha R$54,41 Realmente tá um preço Muito bom Continuando Nós temos aqui a Plague Tale Innocence Esse jogo eu particularmente não joguei Estava esperando uma promoção Porque, é, você sabe, né Esperando cair um pouquinho o preço Pra ficar mais atrativo Então, caiu Com certeza eu vou pegar esse game nessa promoção Por apenas R$62,37 Vale lembrar que esse game tem uma versão gratuita pra teste Se você quiser testar Pra ver como é que é o game mais ou menos Pra se decidir se compra ou não Aproveita, faz isso, depois Vê aqui que a promoção fica até 1º de dezembro Neste valor É um game que eu particularmente Tô bem empolgado pra estar jogando Porque eu já acompanhei várias coisas sobre ele E realmente me chamou bastante atenção Continuando, nós temos aqui, ó Assassin's Creed Origin Deluxe Edition Meu Esse Assassin's Creed Eu não cheguei a jogar esse Valhalla Então não vou falar Mas entre o Origins e o Odyssey Eu gostei muito mais desse Origins Achei esse jogo muito legal É quase como um reboot da franquia Assassin's Creed Torna o jogo mais um RPG E assim, vou ser bem sincero com vocês Galera, ver o Egito assim Todo arborizado com rios Passear pelo Nilo Meu, é uma experiência assim Espetacular É muito legal Eu gostei demais A gente sabe que a Ubisoft Quando ela faz Assassin's Creed Principalmente nessa questão Nesse quesito de história Eles constroem uns negócios assim Muito, muito bom E muito fidedigno Olha, gostei demais De jogar esse Assassin's Creed E o preço dele? R$45,98 Realmente está um preço muito bom Muito legal Pode comprar É garantido que você vai se divertir E vai ficar maravilhado Com as paisagens que a gente tem no Egito Que é algo assim realmente de tirar o fôlego Continuando Para quem curte a franquia Gran Turismo Temos aqui, ó Gran Turismo Sport Por apenas R$39,99 Realmente está um preço muito bom Você que queria jogar aí Gran Turismo Estava sem grana, ó Oportunidade realmente imperdível Esse preço é o preço assim mais baixo que eu já vi Na Playstation Store Para o jogo Gran Turismo Continuando aqui para o nosso 12º jogo Mas calma que ainda tem mais um Que eu, né Está um preço um pouco mais caro Comparado a esses aqui Mas realmente vale muito Mas nesse caso específico Estamos falando aqui, ó De um bundle Que é o The Heavy Rain The Heavy Rain E Beyond Two Souls Que foram dois jogaços Que quase praticamente fecharam com chave de ouro A época do Playstation 3 Mas claro, tiveram uma remasterização para o Playstation 4 São jogos muito bons Focados ali em tomada de decisões Tudo que você faz no jogo Vai estar impactando o decorrer da campanha Impactando no final Para quem curte esse estilo de gameplay Estilo Detroit Become Human Que seria uma versão mais nova Esses dois jogos Segue essa mesma temática Com aqueles gráficos perfeitos Maravilhosos E focado em tomada de decisões E meu Dois jogos por R$42,87 Olha, oportunidade Impressionante Realmente está muito bom o preço Recomendo bastante Para quem curte o gênero Olha, pega Você vai adorar esses dois jogos E para finalizar Aqui na hora desse estágio Eu falei que seriam 12 Mas eu teria um bônus Porque realmente esse jogo está muito bom E está muito barato Que é aqui The Last of Us Parte 2 Eu sei que teve um rage Por parte da comunidade Enfim Por várias coisas Eu joguei o game Eu zerei assim Eu fiquei uma semana Jogando alucinadamente Até zero o game E eu posso dizer Que a história desse jogo Ela é absurdamente boa Tem um plot twist Mistura assim Um mixer de emoções Você sente ódio Você sente raiva Você sente tristeza Meu Assim Alves realmente A Naughty Dog Fez um trabalho De mexer com os players E realmente No final do jogo Você fica Com um mix de emoções Bem brutal E olha o preço R$139,95 Não teve até hoje Preço Mas chegou próximo A esse aqui Do The Last of Us Parte 2 Então ó Pra quem jogou o primeiro Quer jogar o segundo Aproveita que realmente Tá muito barato E você não vai se arrepender É um jogaço Graficamente perfeito As mecâncias do jogo Melhoraram A história O background Eu sei que você vai ouvir Muito rejizinho por aí Mas olha Eu garanto pra você Que no final do jogo Você vai falar Caraca que história top Mano É Vai acontecer isso Pode confiar no barbudo Beleza? Então é isso aí galera Essas são as dicas Que eu queria deixar pra vocês Lembrando que mais cedo Eu fiz um vídeo Falando aqui De uma possibilidade Sim muito real De termos O Playstation Game Pass Chegando muito em breve Eu vou deixar um card aqui em cima Depois um link na descrição Você confere lá Tranquilo? Vou ficando por aqui Um forte abraço E a gente se vê Muito em breve No próximo vídeo Fui Fui Tchau 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 Tchau